Oi gente, tudo bom com vocês? Passando aqui pra desejar uma ótima sexta-feira Que vocês tenham um final de semana abençoado Ontem, né, como vocês puderam ver Eu tomei a vacina e tive bastante reação ontem Fiquei com muitas dores Fiquei com calafrio, febre e desanimada total Então eu cheguei da rua, só tomei um banho e fui deitar Inclusive ontem até compramos lanche Porque eu não tava em condição de ir pra cozinha E meu braço tava doendo muito E hoje eu já estou 100% das reações Porém o meu braço, gente, eu não consigo nem mexer É uma picadinha danadinha, pequenininha, né? Mas destrói a gente por dentro Porque olha, eu vou te falar Eu não consigo mexer meu braço Tá difícil até pra pentear o cabelo, escovar os dentes Fazer isso que eu tô fazendo dói Então hoje eu estou mais devagar pra poder me recuperar melhor E amanhã eu estar 100% Embora daqui a pouco eu tenha que ir na rua Pagar boleto, subida de adulto, não para, né? A gente não tá muito bem, mas a gente tem que viver Então daqui a pouco eu devo ir na rua Tô fazendo já o meu almocinho aqui E devagar se chega ao longe, né? Mas quero passar pra desejar também Um feliz dia dos professores Pra todos os professores Pra todos os meus amigos de profissão Que possamos ser mais valorizados Que possamos cada dia mais se dedicar Com muito amor e carinho Pra uma profissão tão linda Embora tão desvalorizada Mas uma profissão que ela é responsável De formar todas as outras profissões Então imagina o peso que é ser professor Eu amo ser professora E hoje é um dia muito especial Então eu deixei um post com muito carinho lá no meu feed Correm lá pra poder me valorizar Eu vou aproveitar também Pra poder fazer uma pergunta pra você Já escolheu o seu look do final de semana? Segunda-feira é feriado Então também, ó Vocês vão aproveitar E aí eu quero saber Já escolheram o look de vocês? Pensando nisso Eu liberei 10% de desconto Nas peças lá na minha lojinha, né? Na Shopee Então é só você clicar aqui Que vocês vão estar sendo direcionados pra lá E além de 10% de desconto Nas t-shirts, né? Nós temos também frete grátis E ainda vocês podem parcelar Em até 6 meses sem juros Então está esperando o quê? Corre pra poder aproveitar E escolher a peça de vocês Temos peças do M ao GG disponível Corre pra lá E aí Depois falam assim Vida de adulto é fácil Cadê o dia em que eu, Paloma Falei que queria crescer Porque eu não me lembro Gente, olha como eu tô Parece que eu acabei de sair da academia, né? Antes fosse Acabei de vir da rua pra pagar boleto Pra ficar sem um real Mas pelo menos tá pago, né? Melhor ficar dura do que devendo Mas olha só, olha o tanto de suor Sol, tá muito quente Mas já deu na televisão, né? Que vai cair chuva hoje aqui no Rio Vamos ver, mas por enquanto Meu Deus do céu Agora eu vou correr pra tomar banho Com a cabeça tranquila Que as contas estão pagas A previsão era chuva pra hoje à noite Mas tô achando que não vai rolar Obrigado por assistir Obrigado.